A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pobre Dom Luiz, é verdade que foi o jogo que o matou, que ele perdeu tudo? Sim, é verdade. Mas quem sabe o que o matou? E o filho? Dom Diego, o senhor o conhecia da universidade. Ele também era rebelde? Um pouco. Foi expulso por causa do jogo. Depois do rancho do seu pai, o rancho Santino é o maior desta região. Sem o dinheiro, como um rapaz pode cuidar de um rancho assim? Retire seu cavalo, senhor. Com licença, Dom Diego. Pena de águia. Senhor, este é um cortejo fúneo. O senhor deve sair com seu cavalo. Em frente. Em frente. Também devia tirar o seu chapéu. Tirando o meu chapéu, devolverei a vida ao morto? Não, mas pelo menos mostra um pouco de respeito. Por que mostraria respeito por alguém que não conheço? Parece que temos um filósofo entre nós, sargento. Nós temos? O que é um filósofo, Dom Diego? Alguém que ninguém consegue entender muito bem. Qual é o seu nome, senhor? Carlos Urista. Eu sou o sargento Garcia, comandante da guarnição do povoado. Todo estranho que entra no povoado deve se apresentar a mim. Por quê? Ora, porque esse é o costume. E se o senhor veio de... ou então se... Sabe por que, Dom Diego? Sargento, eu sugiro que o senhor vá para o cemitério. O senhor Urista pode conversar com o senhor após o interno. Tenha a sensação de que ele ficará muito tempo conosco. Pelo menos o senhor deve saber onde vai ficar. Há mais de uma taberna neste povoado, miserável. Então é lá que estarei. Agora está a pena. Eu a tirei da mão de Rojas no dia em que ele morreu. Esta veio do mensageiro do magistrado. Sim, eu também acho que tem uma mensagem. Mas se for assim, por que o senhor Urista deixaria que todos avisem? Talvez ele goste de penas. Vi você entrar, Diego. Vai falar com Ramon? Eu tentei depois do enterro. Ele estava muito nervoso. Ele pensa que o senhor está oferecendo algum tipo de caridade. Mas não há vergonha alguma em aceitar a ajuda de amigos. E ninguém o culpa pela desgraça do pai. É verdade que ele fez coisas boas, mas nunca teve de encarar responsabilidades. Isso pode ajudar você também, se você o tomar como exemplo e participar ativamente dos interesses do povoado e servir à comunidade. Um poeta famoso, pai, disse que também serve quem fica e espera. Mandei meu filho único para a escola militar pensando que me devolveria um guerreiro. E tem um poeta. Diego, meu amigo, pela última vez. Eu não quero ajuda. Agradeço a você, agradeço ao seu pai. Eu vendi o meu gado. Me livrei dele. E quem o comprou? O senhor Urista, o negociante que veio de Monterrey, eu acho. Vendeu todo o seu gado para alguém que nem conhece direito? Mas que diferença faz? O dinheiro dele é bom. 11 mil pesos, o suficiente para pagar o imposto do magistrado. Se tivesse aceitado o nosso empréstimo, poderia ter ficado com o gado. Agora vai ter que recomeçar tudo. Isso vai levar tempo. Eu tenho tempo e tenho sorte. Bom, eu vou pagar o jantar. Você já tem 11 mil pesos, portanto não será caridade. Por favor, Clara, eu só quero uma bebidinha. O taverneiro não se importará. Eu vou pagar. Ele se importa porque você não paga nada do que deve a ele. Oh, Dom Diego. Olá, sargento. É um prazer. Senhor Urista. Senhor Urista. Vejo que já conheceu o senhor Barca. Sua excelência os apresentou. Ah, é amigo do magistrado do rei? Eu não diria amigo. Eu apresentei minhas credenciais hoje à tarde. Meu negócio me manterá neste povoado por algum tempo. Ah, o senhor é negociante de gado. Meu negócio, senhor, não é da sua conta. Senhor, venci de novo. Se me der licença, eu tenho um compromisso. É claro. Senhores. Posso oferecer algum tipo de bebida? Não, obrigado. Como um homem pode perder tanto dinheiro sem reclamar? Para que serve o dinheiro, sargento? Se não quiser beber comigo, talvez queira jogar o jogo da bruxa. Ora, eu tenho uma vida segura que satisfaz minhas necessidades. Por que arriscaria isso? Eu adoraria. Diego, esta é a minha chance de recuperar tudo. Também a chance de perder tudo. Perderei de qualquer maneira. Sem o gado, sem nenhuma renda, já no próximo imposto eu não poderia manter o rancho. E não vou querer viver da piedade dos amigos do meu pai. Veja o que ele faz com as cartas. Ele é um profissional. Está esquecendo, meu amigo, que eu sou um excelente jogador de cartas. Então, até mais tarde. Outra garrafa, sim? Clara, quando terminar de trabalhar, você se senta comigo um pouquinho. Não sentarei com você agora e nem quando terminar. Nem amanhã, nem nunca. E pela última vez, eu jamais vou me sentar com você. Mais tarde, conversaremos. Nem sonhando, sargento. Está progredido, sargento. Ela nem falava com o senhor. Tenho seguido seus conselhos, Dom Diego. Inclusive, tenho feito até exercícios. Mas parece que eu não emagreço. E quantas outras coisas que eu disse? Que coisas? Oh, está falando de eu não comer tanto. E não beber tanto. Eu não bebo tanto assim. Eu só bebo um pouco para ajudar a digestão. Que digestão? Jantou duas vezes hoje. Eu sou um homem grande. Meu pai era um grande homem. Minha mãe era uma grande mulher. Ela mostrou os... Estrua... Eu sinto fome. Bom, sargento. Acho melhor parar com esses exercícios. Eles só abrem seu apetite. Me dá licença. Só um instante. Vejo que tem muita habilidade com as cartas, senhor. Deve ter praticado. Já nascemos com esta habilidade. Ah, eu imagino que jogasse bem quando criança. Eu não sei da sua habilidade, Ramal. Mas alguém me disse uma vez que bebidas e cartas não se misturam. Pode me dizer uma coisa? Eu não entendo mesmo esse jogo. O objetivo desse jogo é pegar várias cartas que sejam iguais? Por favor, senhor. Nós temos que nos concentrar. Ah, eu imagino que para isso precise mesmo se concentrar. Sabe de mais uma coisa? Foram os árabes que trouxeram as cartas para nós. Não creio que os árabes se interessassem por esse jogo. Ah, na realidade, eu não devia ter dito árabes. Eu devia ter dito ciganos. Os ciganos trouxeram as cartas do Egito. Eles liam a sorte das pessoas antes que se tornasse um jogo. Não me interessa quem inventou o jogo. Eu só quero jogar. Mas eu não estou falando do jogo. Eu estou falando das cartas. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas acreditam que os ciganos têm alguma coisa a ver com os egípcios. Mas é óbvio que as cartas não mostrarão a sua sorte, Ramon. Você fica aí, falando sem parar. Quem consegue se concentrar? Talvez o senhor urista queira continuar este jogo amanhã. Seu amigo está sugerindo que o senhor não é páreo para um jogador experiente. Devido às circunstâncias, é claro, ficarei feliz em parar com o jogo. Eu estou perfeitamente preparado para jogar. Aliás, ele não é mais meu amigo. Diego, pode ir embora. Está bem. Com licença. Senhor urista, eu dobro minha pasta. Dom Diego, beba um vinho com a gente. Obrigado. O senhor vai pagar o vinho, sargento? Claro, Dom Diego é meu convidado e eu tenho crédito. Eu pago o vinho. Obrigado, Dom Diego. Clara, vinho para Dom Diego. Que mulher. Sabe, Dom Diego, eu ainda sou jovem. É nesta hora que eu devia me casar e me estabelecer. Mas nenhuma mulher me leva a sério. Isso não é justo, Dom Diego. Talvez eu esteja um pouquinho gordo. Dizem por aí que todo gordo tem senso de humor. Com um estômago como o seu, precisa de senso de humor. Está debochando-o do seu comandante? Que isso, sargento? Sargento? Dom Diego, não adianta. Para meus soldados, sou apenas um pequeno sargento. Um grande sargento. Bem, sargento, talvez o erro exista porque o senhor só pensa como um sargento. Ou o senhor deve sempre pensar como comandante. Um homem é o que ele pensa. Isso é filosofia, Dom Diego. Eu sou o que penso. E penso que sou um comandante. Eu sou o comandante de Pueblo. Eu sou o que penso. Cada inch é um homem, um soldado. Trim de hip e broad de shoulder. Como você sabe? Porque eu penso. Porque ele pensa. Eu sou o homem que capturou Zorro. Eu sou o que penso. Eu sou o homem, um soldado. Eu sou porque acho que o senhorita não me resiste. Eles são meus eslaves quando me amei. É assim? Porque ele acha que o senhor acha? Não, não, não até ele se deslize. Não, não até ele se deslize. Não, não, não até ele se deslize. Não. Por favor, espere. Tem que me dar uma chance de recuperar. Você tem mais dinheiro? O senhor levou tudo o que eu tinha comigo, 11 mil pesos. Eu adoraria ajudá-lo, mas se não tem mais com o que apostar... Eu tenho mais uma coisa. Clara, traga pena e papel, por favor. Ramon, vá para casa. Aprendeu uma lição difícil, aceite isso e vá para casa. Eu não aceito nada. Rápido. Tem garantias adicionais para oferecer? Tenho, sim. A posse do Rancho Santill. Apostarei ele contra tudo o que eu perdi. Contra 11 mil pesos? Sua casa vale mais do que isso. Uma. Porto de reis. Porto de reis. Dois. Três. Quatro. Seis de espadas. Seis de espadas. Boa noite, senhores Foi um grande prazer Eu posso perguntar, senhor O que pretende fazer com o Rancho Santinho? Pode perguntar, sim Mas não estou preparado ainda para responder Me perdoe, senhor Mas o senhor não tem cara de fazendeiro E você não tem cara de comandante Sargento Pobre Dom Ramon O que ele fará agora? Não há muito o que fazer Porque ele perdeu o pai e a fortuna no mesmo dia É verdade, senhores A nascente do Rancho Santinho controla a água da terra de todos vocês O meu gado ficou doente bebendo essa água E o meu também Urista envenenou a água O senhor Urista decidiu construir um curtume dentro de suas terras O curtume da missão sempre nos serviu É só uma desculpa para sujar a água Compreendo sua apreensão, mas leia, leia Não há nada que eu possa fazer A pergunta é, excelência, o que podemos fazer? Infelizmente, nada O senhor Urista me disse que ele deve continuar lançando o resíduo de seu curtume na nascente dele Nascente dele? A água é de todos nós Isso é verdade Meu pai nunca considerou isso como sua propriedade privada Infelizmente, senhor, seu pai está morto E o senhor Urista, pelo que parece, é um homem de negócios Ele me disse que está aqui para comprar terras E sujando nossas águas, ele espera forçar a venda de nossas terras Ramon, seu idiota, seu moleque idiota Veja o que fez conosco Ramon nos prejudicou Mas lembre-se, cavaleiros Ele perdeu o que tinha É uma punição considerável Mas, já que o magistrado do rei não pretende nos defender do senhor Urista Não há por que continuar a discussão Oh, senhores, senhores, por favor, entendam a minha postura Eu sou um representante da lei A lei do estado explicita que Urista é o dono da terra A terra controla a água E a lei controla todos nós Digo Obrigado Obrigado por tentar me ajudar Para casa Sim, somente Zorro resolverá isso Tenho outra missão para você Mas não devemos ser vistos juntos Encontre-me na última esquina do quartel em três minutos Estarei lá Zorro! Não se mexa, senhor Zorro! O que quer? Não nos incomode, sargento Vamos jogar um pouquinho Um pouquinho? O senhor Urista é um experto em cartas Vai nos dar uma lição Traga uma cadeira Sim, senhor Zorro Queira se sentar Obrigado, sargento Quem é você? Apenas um amigo Embaralhe as cartas Sargento Há uma recompensa de cinco mil pesos pela captura dele E a promoção? Qual? Para mim A promoção para comandante Faça alguma coisa Já chega Não tenho a menor ideia Do que esta pequena bala Pode fazer em seu estômago enorme, sargento Mas estou disposto a descobrir E agora Sugiro que jogue uma rodada com Dom Ramon Apostando o que? A posse do rancho Santill E onze mil pesos que surrupeu dele Contra o que eu aposto essa fortuna? Sua vida, senhor Quer dizer que se eu vencer eu... Exatamente Vai morrer Um valor bem alto Para tornar o jogo mais excitante Agora eu corto Um momento, senhor Seus dedos são ágeis Eu dou as cartas Onde estão os outros soldados? Correteiro, toque e reunir Quer que ele fique sabendo, idiota? Vão andando Eu quero a taverna cercada Cabo, estou avisando Se o zorro fugir Eu cortaria o pescoço de todos Dessa guarnição Sim, senhor magistrado Venham comigo Cartas, senhores? Não Quatro Mande alguns soldados Ficarem atrás da taverna Eu quero a saída bloqueada E fiquem todos escondidos Vão Sim, senhor Soldados comigo Muito bem, senhores Que cartas tem? Pares De cinco e de três Que cartas tem, senhor? O senhor venceu Como eu prometi O senhor Urista Nos deu uma lição Talvez ele dê uma A si mesmo também Pode usar o dinheiro Mas o que um fora da lei Pode fazer com um rancho santil? Talvez possamos fazer negócios Adoraria fazer negócios Com o senhor Se em duas horas O senhor estiver a menos de oito quilômetros Do povoado de Los Angeles Eu o mato Como vai deixar a cidade Não precisa do gado Nós o compramos de volta Tudo cercado, excelência Que seus soldados arrumem aquela porta Já tem suas terras E seu gado de novo Agora farei um trato com o senhor Vai trabalhar no rancho santil Durante um ano Se durante esse tempo Eu souber que jogou Terá sido a última carta Que viu Está claro? Está claro Obrigado, senhor Zorro E você, sargento Fique longe do vinho Fique longe do vinho Fique longe do vinho Fique longe do vinho Eu avisei, sargento Longe do vinho Soldados para a escada Atrás dele Fique longe do vinho Lá está ele Não o deixem fugir vivo Eu quero que o peguem Esqueçam o soldado Peguem o Zorro Peguem o Zorro Atrás dele Zorro O prédio está cercado Pode evitar maiores problemas Se entregando Subam no telhado E tirem-no de lá Aconselho vocês a voltarem É perigoso aqui Depressa a escada Não o deixem fugir Ele está fugindo Atrás dele Ele vai tentar fugir Pelo beco Venham comigo Você é periscada Rápido, rápido Rápido Vá, Rápido Vá, Rápido Vá, Rápido Vá, Rápido Se ele fugir Vocês pagarão por isso Todos vão me pagar Excelência Vossa Excelência Viu isso? Eu quase fui derrubado Não é mais seguro Andar pelas ruas do povoado À noite Agora não tenho tempo Eu não quero lhe ensinar Seu serviço, Excelência Mas acho que deveria fazer Alguma coisa Alguma coisa Será feita Sargento Fale comigo Sargento Veja se o reanima Com isso Tá Água Quer me matar Mulher Ué Mas o que houve? Esta cidade Era tão pacata Dom Diego Foi horrível Se eu não estava aqui Foi horrível Eu tinha os olhos Sob controle Quando os soldados Se meteram Não é fácil Se comandando Eu sei, Sargento Deve ter seus problemas Mas que bagunça Ah, o que importa Com licença Temos uma garrafa De conhaque Dom Ramon Vai beber conosco? Não, obrigado Eu tenho muito o que fazer Boa noite, amigo Boa noite Ah, Sr. Urista O senhor não aceita um copo? Não, obrigado Eu vou sair da cidade Bom, aposto que o senhor Não vai recusar, Sargento Não, Dom Diego Alguém me aconselhou A ficar bem longe do vinho Ah Mas Conhaque não é vinho, hein? É A ficar bem longe do vinho A ficar bem longe do vinho A ficar bem longe do vinho A ficar bem longe do vinho